Você já ouviu falar na Folia de Reis? Após o Natal em várias cidades pelo Brasil, muitos grupos saem levando a Boa Nova do Nascimento de Jesus e recordando a visita dos Reis Magos a Ele. A Folia de Reis costuma ter início logo depois do Nascimento de Jesus e segue até o dia 6 de janeiro, quando a Igreja celebra a Solenidade da Epifania do Senhor. Essa é uma festa tradicional trazida pelos portugueses na colonização e que se mantém viva até hoje em muitas cidades no interior do Brasil. A Folia de Reis reúne cantadores e instrumentistas, usando suas roupas coloridas e trazendo a tradicional bandeira que identifica o grupo. Eles percorrem as ruas como uma maneira de remeter ao percurso que os Reis Magos fizeram até encontrar o Menino Jesus. Alguns membros cantam, outros tocam instrumentos e existem também os palhaços, que são os bastiões, que usando suas roupas coloridas e máscaras, eles antecedem o grupo. Esses bastiões têm um significado muito importante, eles remetem às pessoas que distraíram os soldados de Herodes enquanto a Sagrada Família fugia. A Folia de Reis carrega muitas cores, tanto nas vestes quanto nas fitas que eles penduram na bandeira, nos instrumentos. O verde, o vermelho e o amarelo lembram a trilogia dos Reis Magos e os presentes ofertados. O branco, o rosa e o azul lembram a trilogia da Sagrada Família. O rosa, a cor de São José, que simboliza o amor e a paciência. O azul, que simboliza o manto da Virgem Maria. E o branco, que é a cor do Menino Jesus, que simboliza a paz. Agora me conta aqui nos comentários se na sua cidade tem essa tradição, se você só tinha ouvido falar, mas não conhecia direito, ou se você nem tinha ouvido falar sobre isso. E que os Reis Magos nos inspirem a trilhar o mesmo caminho que eles e encontrar o Menino Jesus. E aí O que é isso?